O trabalho no Hospital Marcelino Acreditado com o selo e seguro pelas metas internacionais Fevereiro, em fevereiro, tem JCI Tem JCI, tem um próprio manual Sou Marista, tenho pacientes, sou presente Sou Marista, tudo a checar de bom paciente Sou Marista, faço um programa, nada perdente Sou Marista, segurança aqui é urgente Sou Marista, mando o selo aqui pra gente